A nova lei foi aprovada em uma sessão de caráter extraordinário do Parlamento. Segundo a agência cubana Prensa Latina, a sessão foi liderada pelo presidente Raul Castro. De acordo com o líder, a nova legislação é crucial para a economia cubana, que cresceu apenas 2,7% em 2013, abaixo da meta de 3,6%. Durante a sessão, o vice-presidente Marino Muridio, responsável pela área econômica, afirmou que é necessário alcançar um ritmo de crescimento na ordem de 7% ao ano. O texto, que vai entrar em vigor dentro de 90 dias, oferece mais incentivo ao investimento estrangeiro para que contribua para o desenvolvimento da ilha. Essa foi a primeira sessão extraordinária em quatro anos do Parlamento, que não conta com nenhum opositor entre seus 612 deputados, e foi convocada especialmente para aprovar a lei que tem 61 artigos. Raul Castro quer impulsionar a economia com incentivos em setores como agricultura, comércio atacadista, açúcar, energia, indústria farmacêutica e construção civil. Abertura 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 Obrigado.